Quando é saludo, lá na altura distante Noirofegante o ponte cair Ame essa trova, que o pinho da serra Que eu volto pra serra Eu quero partir e a fonte a cantar Chuá, chuá, e as águas a correr Chuá, chuá, parece que alguém Que é cheio de mar, mas deixa-se Quem há de dizer a saudade No meio das águas rolar